Agora vamos para a resolução do item B, que está aqui, P, então Q, então R, que é uma premissa, P, então Q, que é outra premissa, e a outra premissa é P, temos que concluir R. Vamos lá então, como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa então, vamos fazer o que temos sempre feito, nomear as premissas. E nós temos que entender que certas coisas são verdadeiras, essa parte aqui é tomada como sendo o que? Verdade, por quê? Porque é uma premissa, essa outra parte aqui é tomada como verdade, por quê? Premissa, isso aqui também é tomada como verdade, por quê? Premissa, para, enfim, concluir no final quem? A verdade de R. Bem, se isso acontecer, o argumento é válido, se não acontecer, o argumento não é válido. Então eu posso pensar, quem é a primeira premissa? Eu posso falar, a primeira premissa é o P, que é mais simples, tudo bem, então chame de P a primeira. Quem é a segunda premissa? P, então Q, vou chamar essa aqui da segunda premissa, P, então Q. Quem é a terceira premissa? Vou então pegar a última, P, então Q, então R. Ok, estão aí as premissas. E eu tenho que chegar no final a R, que está aqui. Bom, então vamos escrever aqui uma próxima linha da nossa tabela e vamos fazer o quê? Podemos fazer uma conjunção? Sim, pode ser uma conjunção de P com quem? Com essa daqui, será? Será que vai resolver? E se eu fizer com essa? Vamos lá, vamos pegar aqui então, P, fazer conjunção com quem? Com P, então Q. Bom, isso aqui, vamos lá, vamos analisar de um outro modo isso aqui agora, olha. Eu tenho que o P é verdadeiro, bom, então aqui também é verdade. Para que esse C, então, seja verdadeiro, necessariamente tem que acontecer o quê aqui? O quê tem que ser verdade? Ele tem que ser verdade? Senão essa afirmação não é verdade, porque o antecedente é verdadeiro. Então, por isso que no pulmó dos pônens, eu concluo disso daqui o quê? A verdade de quê? Então, quer dizer, aqui eu tenho uma conjunção, uma conjunção de quem? Da primeira com a segunda, então, conjunção da primeira e a segunda. E aqui eu obtenho por modos o quê? Por modos pônens aplicado a quem? Na 4. Aí você fala, mas é verdade que é modos pônens? Olha aqui na tabela, modos pônens diz P e P, então Q dá quem? Q, que é exatamente o que nós temos aqui. Bom, então eu obtive o quê? Agora eu vou para a linha 6 e vou fazer uma outra coisa para tentar. Lembre-se, eu estou de olho aqui para chegar em R. Então, na linha 6 eu vou fazer o quê? Eu vou pegar... Agora eu vou olhar aqui e vou pensar. Poxa, se eu trabalhar aqui com a linha 3, o que eu posso aplicar na linha 3? Eu posso aplicar a lei do condicional, que é o quê? A negação do antecedente ou mantém o consequente como ele está. Então, fica aqui, então R. Isso é o quê? Isso é uma equivalência. Então, aqui eu vou mudar aqui para a tabela e vou ter aqui o seguinte, equivalência, lei do condicional P, então Q, é equivalente a não P ou Q. É o que eu tenho aqui, não P ou Q. Mas por que você fez isso? Bom, se eu juntar com a primeira e juntar com essa, eu vou obter de cara uma contradição. Veja aqui, então eu vou pegar P e vou fazer uma conjunção com quem? Com não P ou o quê? Q, então R. Feita essa conjunção, mas o que a gente fez aqui? Lembra que nós fizemos aqui a lei do condicional, a lei do condicional aplicado a quem? Aplicado a 3. E o que a gente faz aqui? A gente faz simplesmente uma conjunção. Uma conjunção em quem? Conjunção de 1 com quem? Com a 6. Então, 1 e 6. Feito. Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer a distribuição. Vou fazer P e não P. Aí aqui já aparece a nossa contradição. P e não P. Espero que todo mundo perceba que quando eu tenho uma premissa juntada com a sua negação, é uma contradição. Não é? Ou o quê? P e quem mais? I, entre parênteses, Q, então R. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei este P e juntei com esse. P e isso daqui. E coloquei o sinal de O que está aqui entre eles. Bom, então, isso daqui eu fiz simplesmente uma distribuição. Distribuição aplicada à linha 7. Feito isso, eu vou subir um pouquinho a nossa tela aqui. Eu vou fazer o quê? Isso daqui, para mim, é o quê? É uma contradição. Então, isso daqui é sempre falso. Isso daqui é sempre falso. A verdade disso aqui tudo depende somente de quem? Disso daqui. Então, isso daqui, necessariamente, isso aqui é verdadeiro. Mas por que isso aqui é verdadeiro? Porque essa afirmação é tomada como verdadeira, completa. Se isso aqui é falso, então quer dizer que isso aqui tem que ser verdadeiro. Então, na linha 9, eu tenho o quê? P, P, I, Q, então, R, como sendo o quê? Verdade, e isso é feito por o quê? Por uma O e Q, contradição. Eu identifiquei uma contradição na linha 8, certo? Contradição na linha 8. Ok, agora, subindo um pouco mais, lembre-se, eu quero chegar até o meu o quê? O meu R, e o caminho está meio que árduo aqui, né? Bom, então agora vamos lá. Vamos fazer mais uma linha 10 aqui. Agora sim eu faço uma simplificação, porque eu tenho que essa afirmação é verdadeira. Para essa afirmação ser verdadeira, que o conectivo aqui é E, eu tenho que aqui tem que ser verdadeiro, e aqui tem que ser verdadeiro. Eu sei que P é verdadeiro. Então, quer dizer, isso aqui também é verdadeiro. Então, eu chego à conclusão que Q, então, R, é verdadeiro por uma simplificação na linha o quê? Na linha 9. Ok. Bom, mas eu queria chegar a R, mas eu tenho a verdade de Q. Então, eu faço na linha 11 aqui o seguinte. Pego o meu Q da linha 5 e faço conjunção com quem? Com Q, então, R. Então, isso aqui é uma conjunção, conjunção de quem? Quais linhas? A linha 5 e 10. Ok, feita essa conjunção, eu posso aplicar modus alguma coisa aqui. E você, poxa, se você não guardou, vai lá na tabela. É modus o quê? É modus pônes, é modus tônico. Então, eu vou para a tabela de inferências aqui, e eu tenho aqui, ó, modus pônes. Pônes, por quê? P e o antecedente, então, consequente, e aqui eu tenho o antecedente. Vamos lá para a nossa questão. Antecedente, então, consequente, e aqui eu tenho o antecedente. Então, daí eu concluo o quê? Eu concluo R diretamente aplicando o quê? Modus pônes na linha 11. Vocês vão notar, se vocês olharem livres de lógica aqui, eles fazem mais curtos caminhos. Por quê? Porque eles omitem as conjunções. Eu faço as conjunções para poder exemplificar, mostrar passo a passo o que eu estou fazendo. Então, as conjunções são feitas para falar assim, olha, eu juntei tal linha com tal linha, agora eu posso aplicar modus pônes, modus tônico. É só para isso, para mostrar aqui, fazendo a conjunção, eu obtenho uma coisa parecida com o que aparece aqui, e aí eu utilizo isso para resolver a questão. Faça esse exercício que você vai entender o passo a passo e vai compreender melhor a utilização das inferências na resolução do seu problema. O que você deve fazer com cada questão que eu estou fazendo aqui? Você deve assistir o vídeo por completo, anotar, copiar, anotar, prestar atenção, e depois culta isso e tenta fazer sozinho. Essa é uma boa receita de estudos.